Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Esta semana, o programa fala com as mães e mulheres da região metropolitana. Há pouco mais de dois anos, um dos locais onde elas têm se encontrado é nas redes sociais. O grupo Dicas das Mães do Vale já reúne quase 6 mil integrantes para a troca de informações e de apoio. E o programa de hoje recebe as mães Tatiana Murad e Thaís Aldi, idealizadoras da página na região metropolitana. Comigo mais uma semana, o jornalista Elcio Costa. Obrigado pela presença de vocês. A Tatiana é administradora de empresas, a Thaís é psicóloga e fotógrafa. E como é que foi vocês duas se unirem e criar esse projeto na internet? O prazer é nosso de estar aqui, muito obrigada. A gente se conheceu através de um grupo desse tipo, em São Paulo, um grupo de mães, um grupo com perfil bem parecido com o nosso. Eu estava mudando de São Paulo para Taubaté, perguntei se tinha alguém da região lá no grupo, fazendo parte do grupo. E a irmã da Thaís marcou ela no post e a gente se conheceu através de um grupo como o nosso lá em São Paulo. Você já conhecia, Thaís, esse trabalho de São Paulo, uma sua irmã que conhecia e você foi marcada e começou a conhecer através da Tatiana? É, porque grupos a gente tem vários dentro da cidade de São Paulo, então vários assuntos. Eu também participava de grupos de mães, mas não era o mesmo. E aí a minha irmã marcou e a Tatiana entrou em contato comigo. Porque você já estava em Taubaté e a Tatiana viria para cá e você fazia e ainda faz essa ponte aérea Taubaté-São Paulo, é isso? Exatamente, exatamente. Já tinha voltado para Taubaté há dois anos e foi quando ela se apresentou contando que tinha a mesma idade, nossas filhas e que estavam precisando de escola, de ajuda e foi aí que a gente foi se aproximando e tentando ajudá-la. E foi dessa forma que a gente começou... Foi, então, esse é o embrião do grupo. Ele surgiu há quanto tempo? Há dois anos, três anos? Há dois anos. E quais são os temas principais que se discutem no grupo? O que as mães do Vale discutem no grupo? Então, o grupo tem algumas temáticas. Acho que as principais, as mães buscam muito a alternativa de indicação de profissionais da saúde, indicação de dicas de estabelecimentos, porque elas preferem que tenha uma resposta ali de alguém que já vivenciou, por exemplo, aquele profissional. Então, isso é uma temática muito, muito procurada mesmo no grupo. A mãe confia na mãe. A mãe confia na mãe, exatamente isso. E aí também tem pedidos de ajuda no sentido do... Ah, meu filho não está comendo muito bem. Vocês já passaram por isso? Me dá uma sugestão, uma dica do que a gente pode fazer em relação a essa situação. Exatamente. Como a gente estava chegando em Taubaté, eu também voltando há pouco tempo, tinha sempre essas dúvidas. O que tem para fazer em Taubaté? O que vamos fazer? E as crianças com a cidade, onde a gente leva? O que tem durante a semana? Ah, tem um parque para ir. O que mais tem? E aí foi as dúvidas que a Tatiana ia perguntando. Eu falava, Tati, aqui realmente não tem esse grupo de informação, né? De dicas realmente do que pode ser feito no final de semana. Não só em Taubaté, como no Vale do Paraíba, ir para Campos do Jordão. E aí foi quando a Tatiana falou, vamos montar então um grupo aqui que fale sobre... Que possa compartilhar as ideias, né? De poder contribuir com outras mães que também estão buscando, também estão procurando. E a gente acaba não tendo informação de um mundo de coisas que pode fazer gratuito, né? E do que ficar só passeando no mesmo lugar com as crianças. Vocês que participaram de grupos de São Paulo, os grupos de São Paulo são muito maiores, né? Bem maiores. De quase 6 mil participantes, né? São todas mulheres, vocês vão falar das regras desses grupos já já. Mas assim, vocês acham que vocês já conseguiram, nesses dois anos e meio, quase três anos, trazer o que era o grupo de São Paulo para a região metropolitana aqui, para Taubaté, guardadas as proporções? Eu acho que sim. A intenção principal mesmo, que era essa de ajuda, de troca de experiências, a gente com certeza trouxe. Não pegou de cara. Não foi um grupo que aconteceu, assim, em três meses ele estava nessa estrutura que está hoje. Em São Paulo, um grupo desse, em um mês, já estaria com umas 10 mil mulheres, assim. Mas acho que, como você falou, assim, trazendo para cá, com o perfil que é aqui, eu acho que ele conseguiu conquistar o espaço, assim. Qual o perfil das pessoas que discutem com vocês, que frequentam o grupo, que estão associadas ao grupo, foram adicionadas ao grupo? O perfil de mulheres? O perfil das mulheres. Primeiro que só pode entrar mulher. É, eu fui lá dar uma olhada, bati com o nariz na porta. Todos nós. É, todos nós. Fui me preparar para o programa e falar, não, você aqui não pode entrar. Não. Nem tentei. Não entra nem perfil de casal, né? Não, nem perfil de casal. É, para todas as idades, né? E hoje em dia, acho legal a gente frisar isso também, que começou a dica das mães do Vale, que seriam só mães. E foi abrindo isso, um leque, para mulheres do Vale também, né? Porque hoje em dia, na criação, não só temos as mães. Temos as avós, que têm dúvidas de boas escolas, de médicos. Então, na verdade, assim, começou um leque com tias, aumentando esse número de pessoas, assim. Foi crescendo bastante, não só as mães que estão ali todo dia, mas as pessoas que fazem parte da criação das crianças. Então, todas as idades, um grupo bem... Bem eclético. Bem eclético, é. É, porque, só que assim, de mães mesmo, acho que o perfil principal, talvez até a primeira infância, sabe? Assim, até sete anos, que interagem mais. Eu acho que tem perfis com mães de filhos mais velhos, filhos adolescentes, criados, já casados. Mas acho que a dinâmica mesmo das perguntas, dos questionamentos, das dúvidas, a gente percebe que é mais para essas mães da primeira infância. Na infância, de primeira viagem, até uns sete, oito anos. Agora, vocês entendem que isso deu certo, porque muitas vezes a mãe, e vê qualquer questão com o filho, que é a resposta urgente, óbvio, né? E, às vezes, o pediatra não responde o WhatsApp, porque está consultando, está numa cirurgia, qualquer coisa, aquela pessoa de confiança. No grupo, a resposta é praticamente imediata, vocês estavam falando, talvez isso que tenha cativado essas mães, como é que é isso? Sim. As dicas são, é você postar, perguntar alguma coisa e em menos de um minuto... A gente não pode chorar, né? Só tem uma coisa aí, o que eu faço. Tem mãe que pergunta na hora do desespero mesmo, assim, já teve post disso, assim, do... Sobre leite, sobre alergia, de dúvidas, assim, que realmente muitas mães são lugares e contando a experiência de vida, conta mesmo, é histórica, aconteceu isso comigo, fiz um tratamento tal, não deu certo, fui para a parte homeopática. Nossa, elas abraçam a causa, é muito legal mesmo. Elas contribuem muito, muito, muito. E é raríssimo você ver um post aberto de pergunta, alguma mãe solicitando uma ajuda e ele ficar em branco, assim, não ter nenhuma resposta. São raras as vezes que eu vi isso acontecer. É muito bacana. A velocidade de resposta é muito grande. É muito grande e muito rápida mesmo. O feed, né, ali, o grupo gira muito rápido, mas muito rápido mesmo. Que bacana, a gente vai falar mais sobre isso já, já. A gente vai ao primeiro intervalo comercial e em instantes saímos de volta com mais dicas das mães e para as mães do Vale. Não sai daí, até.